Olá! E onde é que nós estamos? Cheguei! Cheguei! Chegando! Estamos em cima de um lagoselado, não é? Estamos! Margarida, colontal! Estás com medo? Estou com medo! Que eu não sei nadar como tu! Sou como o prego! Não sabes nadar como eu! Pois é que eu não sei nadar nem nada! Pois, nem eu! É a sensação da coisa a aburbarar! Mas isso é muito lindo! É! O que vocês conseguem ver aqui atrás é um lagoselado! Estamos em cima de um lagoselado! Até eu já estou gelado! Não é só o lagos! Estamos em cima de um lagoselado! E aqui agora vou-vos mostrar a paisagem! Isto é o lagos onde nós estamos! Conseguem ver aqui onde seria a água que está gelada! Cantão de Claros! Temos aqui estas montanhas todas cheias de neve! Tentávamos aqui ouvir uns barulhos e até pensávamos que era uma avalanche! Mas não! Está em cima da neve! Não! Não era o balancho não! Coitado do balancho! Vamos ter programa outra vez! Ah é sério? Vai ser uma novidade! Faz lá uma posição como se fosse um cisne! Ai o cisne não sei! Fico muito triste! Olha lá! Muito giro! Muito giro! Muito giro! Lindo! Lindo mesmo! A senhora locutora diz o José António! Ah é? Sim senhora! Um cumprimento para esta malta toda que está aqui a ver! Vai lá! Põe-te aí! Que é para eu... Que eu vou te mostrar aí ao pessoal! Faz lá aí um cisne! Faz lá! Olha! Vé lá se isso vai abaixo comigo não contas! Ficas aí! Aí embaixo vem uma morte indireto! Ai credo! Ai cala! Não digas isso! Pelo amor de Deus! Olha lá! Mas isto é lindo! É lindo! Agora abalou! Olha ali onde eles estão lá em cima! Quase nem aparece! Pois até! Estão cheios de medo! Ah! Olha ali! Eles não morrem afogados! Ah não! Eles não! Olha pô! Toma lá! Vamos lá! Vamos lá! Ali o gel já partiu todos! Já viste? Isto é tudo frio? Não! É calor! Com o calor que o forno está! Até o nervo já está tudo no meio! Por acaso até que não está assim muito frio! Pois não! Não! Até pensei que tivesse pior! E para mais aqui em cima na montanha! Mas tem aqui um lago muito bonito! Não tem? Não sei! Eu vejo isto! Estou a brincar! Isto é tipo uma barragem não é? Mostra lá ali! É! É isso! Olha! Ali é a barragem! E quando há fogos aqui perto é aqui que vêm buscar os helicópteros! Saudações da Turquia! Rosa Peixoto! Beijinhos! Os helicópteros vêm buscar água aqui mas não é agora! Isto é muito bonito! Agora está tudo congelado! Mas o lago segue ainda muito, muito, muito para a frente! Sério? É! Só que daqui não se vê! E podemos ir sempre! A pé? Ah não! Não, não, não! Não! Por cima da água, por cima daqui do gelo não! Nem pensado! Desde uma livre! Aqui está a ver buracos e a gente fica mostrando... Canela! Estou no Cantão de Golaros! É bonito mesmo Isto é um sítio Deixa o dados do programa Tenho Agora vai voltar um programa diferente É uma surpresa Vai ser lindo demais E depois também participas no programa Ok Já estou a participar daqui Cheguei Então vamos ler aqui umas mensagens Vamos Depois dizem que eu sou maniento Ah é? Sim E que eu não ligo às pessoas Infelizmente Olha, deve ser porque estou curto Não, estou a brincar Então vá, quem é que está aqui? Maria de Fátima Branco Boa tarde da Inglaterra Maria Lopes Ah, Maria Lopes A Inglaterra sei quem é Catarina Santos Boa tarde Meus lindos Beijinhos aos dois Está aí muito frio E aqui calor Diz a Arlinda Diogo Fernando Santos Que lugar lindo Adorava visitar Eu não conhecia Mas a Margarida e o Tota Trouxeram-me cá Pois E tens cá ver no verão Que é outra perspetiva totalmente diferente Catarina Diogo Beijinhos Pedro Garcias Um abraço grande para Sines Conheces Sines? Conheço Conheces Não Algarve Não Sines não é no Algarve É no Alentejo É perto do lado de mim Ah, até não Eu sei lá que era no Algarve Não há outro No Algarve Acho que não Ah, é em Messines Messines São Bartolomeu de Messines Ai Alia Não é de lá Olha, vocês não quiseram vir Agora fiquem aí Não ficam no vídeo Vocês não veem Não ficam no vídeo Fez E eu tenho os pés Com os lados Deve ser a Jenny Que quer ir embora Então olha Vamos a andar E vamos a falar Bora lá Então Olha Vê lá na Hamburgo Évora Anda para aí Pense lá Porque aqui Está muito branquinho Pois é E a gente pode ir para baixo Pois é Pode-se estar É Diz Toronto Beijinhos Toronto Toronto Do outro lado do mundo É verdade Às vezes uma senhora Que é do Canadá Diz-me assim Rita Lima Diz amo a sua voz A minha ou da Margarida Boa tarde Alenquer Diz Adelaide Beijinhos No Ribatejo Vachol Diz o Mário Silva Marielina Sobral A minha prima Beijinhos Anda para aqui Que isso aí está muito E temos aqui alguém Que diz beijinhos Para os vizinhos suíços Somos nós Beijinhos Para os vizinhos Claudio Oliveira Olá padrinho Olá Claudinho Beijinhos Rosa Nobre Beijinhos Muita gente aqui ligada Muito obrigado Por estarem aqui connosco Estão a ver onde é que nós amamos Rosa diz que nos vê de Zurique Eu já e vou Já e vou Aqui mais um bocadinho É pá Isto é mesmo bonito É Muito obrigado Por esta surpresa Bonito e pregoso Que a gente também Não sabe bem onde está Mas aqueles que estão mais à frente Que nós Não sabes onde é que a gente está Estamos aqui Estamos em cima do lago Com a gelada Adoro os óculos Diz a Catarina Diogo Ah É por causa de Nascincandia que o sobe É para não mostrar Se estás cheio de sono Sono? Eu? Aham Ah Não estou nada Não estou nada com sono Ah Eu agora vejo 4 por 5 Eu não vejo nada Oh Margarida Tu não vejo nada Até abre os olhos Olha Eu agora não vejo nada Não vejo nada Ai eu vejo isto Isto é mais da grande Ah é? Ah É sério E se for para baixo Ainda pior é Frankfurt Mas tem que ler por cima dos óculos Pois é Agora não vejo nada Ai não vejo nada Ainda cai aqui Toma lá É melhor Cada um com a sua Cada um com a sua Normal Generosa Beijinhos Fernanda Santos Que saudade Leginha Também eu Olha a Estrelinha Beijinhos para ti Para a mamã Ah Tenho tantos olhos Desta gente Pois é Digo-te uma coisa Quando os bailes voltarem Acho que os bailes Vão ser os maiores bailes Né pessoal? Vai ser gero Vai Isabete Beijinhos de Paris Estão cansadas disto É bom para todos Para os que tocam E para os que vão Né? Paulinha Cada um diverte-se Conforme pode E como sabe Fátima Coelho Diz que estamos muito bonitos Obrigado Minha amiga Obrigada Senhor Dá um oi para o Davi Davi Manda lá um oi Oi Sou bem-me a nada Tá bom Uma aí Filma aí Ah E lá vai ele fazer o cisne Não vais muito para a frente rapaz Tu ficas aí Não Acho que não Achas que é perigoso Eu Eu É que nós estamos Em cima de água Não é? Pois É melhor não É melhor não tentares Porque mesmo que saibas nadar Filho Ficas logo Aí congeladinho Também duras mais tempo Diz que as coisas congeladas Duram mais tempo Então o que é que queres Não estou nada com o dedo Até os dedos estão no sítio deles Viva o Alentejo Tem gente linda Ah pois tem Olha Modo de baixo consumo Diz que só tem 10% de bateria É Está como eu Até estão desfraquito Pronto já está Pronto já está Ora O metal do móvel não está muito bem com o frio Pois não Já deu outra vez Congelou Mas o metal já fez a mesma vez Aqui na Neve Pois a ti está habituado Só a umas potências Beijinhos Dina Schaffhausen Beijinhos Dina Espera Schaffhausen Até tu não lhes umas mensagens Estás aqui para quê? Estás-me a apagar Olha Diz o Armindo da Costa Beijinhos Elia Silva Messines Está aqui Meus lindos Minha linda Boa noite Beijinhos Estrela Rodrigues Beijinhos Maria Eugênia Rodrigues Beijinhos de Panoias Fátima Carneiro Sai daí congelado Já está Panoias é o sítio onde fazem as melhores pupias do mundo Ah é? Pupias caiadas É ou não é? É sim senhor Catarina Diogo Beijinhos É onde fazem as melhores pupias do mundo Pupias caiadas Ali se faria Além das pésais Pois é a pena que está assim um bocadinho para o frio Temos já os pésinhos gelados Alguém traz aqui umas botas Não gosto Traz umas botas mesmo mesmo Mas o cadiente eu tenho umas botas E elas ainda cheias de neve na mesma Eu não quero pegar nada Está muito frio Já tenho as minhas botas Põe a paisagem Olha ali tão lindo Pajinhos do Barreiro Pajinhos do Barreiro Pajinhos do Barreiro Oh do Fundão 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 Oh Fernando Olha uma vez fui à festa do Escalho Foi o máximo Eu acho que Pertence ao Fundão Mas acho que não é bem no Fundão Será que é em Alpedrinha? Deve ser Lucília Antunes Oh como é que está esta amiga Ih fala-nos de Turgal Ah é Sabes o que é? Não Se enganado não estou Turgal sim Beijinhos de Turgal Turgal Exatamente É lá perto de mim Pois é Não estou muito longe Agora já está o sol lá a volar Também que horas são? Olha lá mas tão bonito Pois já são 5 e 10 Coisa mais linda Zé ali Coelho Beijinhos 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 Já são 5 e 10 é normal Sabes que a Zélia tem um salão de bailes em Grândola Ah é Beijinho d'água E eles agora estão fechados Mas eles fazem também takeaway de leitão Coisas boas Quem estiver em Grândola já sabe Beijinho d'água Passar por lá Olha a tia Sabi Beijinhos 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 Beijo de Turgal Beijo de Turgal Beijo de Turgal Tudo bem Tudo bem Tu viste o Frieden? Tu viste o Frieden? Já zero sou o Frieden Estão cá filmando 5 e 10 francos 5 e 10 francos 5 e 10 Olha agora está O Adelaide nem para as meias já ganho É verdade É uma tristeza É verdade É que é ver Tu meteres os pés a não sei onde Para os aqueceres Tu estás na Alemanha Não estou na Suíça Na Suíça Estou na Suíça Estou na Suíça para a linha Não vais mais para a frente Anda lá para cima até com os gajos Tu estás com medo? Oh pá pá Já tenho eu para as congeladas Eu não percebo isto Quer dizer Eu é que não trago uns sapatos como deve ser E elas é que têm frio Eu estou agora Com volta de nave e balhos Não tenho minha pameia Escuta lá Escuta lá uma coisa Mas dizes que a partir de uma certa idade Dá um calor Mas tu ainda lá não chegaste Na certa idade Não digo tu Pois é Mas a minha certa idade Se calhar ainda lá não chegou Ah pronto Ok Estávamos numa creche É uma abelha Toma Olha aqui um buraco Filma aqui que giro Isto aqui o gelo já está a quebrar Estão a ver O gelo já está a quebrar E olha a profundidade Que tem mesmo assim Olha esta profundidade de neve Olha 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 se eu por acaso cair aqui Olha Deixas-me já ali enterrado Diz que é muito caro Olha aí olha aí o buraco Diz que é muito caro mandar os corpos para Portugal Olha fica aqui nesta barragem Vem que as congeladas E depois pô Vem cá buscar Ai credo A carne na arca também Fica depois capaz de consumir Maranhais Beijinhos Chinos Beijinhos Olha lá em cima Filma-os lá Olha em cima Já vão lá longe É pois vão Olha que giro Como este abriu aqui Já vão lá longe Está aqui mamãe Aqui já não há água Aqui mesmo Não aqui já não é Já não havia problema Aqui já é assim Aqui já não é Água Como vê Estivemos ali Consegue-se perceber bem Pelas imagens Olha só vão lá aqui por baixo Está giro Eu vou achar lá É bonito Consegue ver? Consegue Consegue Ali foi onde estivemos Em cima do lago Congelado A Lídia diz para não caímos Beijinhos Lídia Ai tenho tantas saudades da Lídia Beijinhos Lídia Castelo Beijinhos Fujam daí Diz a Sabi Não está assim tanto frio Agora já está um bocadito mais Não quando chegamos Eu pensei que estivesse mais frio Mas não Espera aí Espera aí Fernanda Santos diz Ai meu Deus Tenha cuidado Ainda quero ver Eu tocar a Ricardo Também acho Também é melhor Olha aqui Quando já abriu Olha aqui já abriu tanto Pois é Isto é O fundo da barragem Estamos aqui a ver O fundo da barragem Mas pronto A água congelada Está ali em baixo Sabes que agora chamam-me Pipinho Pipinho Eu sou o Ricardo Filipe Pipinho É Ah É uma alguma apaixonada Alguma apaixonada tua Tu és Margarida Tu és Margarida Tu és Margarida Tu és Margarida Pipinha És Margarida Filipe Não Não Maria Maria Bom nome Margarida Maria Nós estamos com cuidado Não tenham medo Que estamos em segurança Não agora aqui já Não há problema Está tudo em segurança Ali a gente É preciso ter cuidado Em último caso Não veja aqui Aqui Em último caso Se a Margarida Estivesse quase a afundar Eu como tenho carta Pego nesta máquina E levas-me E levo-te Levo-te na máquina Pois É bom que não seja preciso Levo-te aqui na máquina Não caímos nada Ai meu Deus Não Deixa a gente Temos que ser aventureiros na vida Pois claro Não podemos ter medo de tudo E mais há uma coisa Pois que não Não é? É É Pois Pois queres ir até lá ao fundo Mas de carro Só se for de carro Porque eu a pé já não consigo mais Não A pé não A pé é longe Ah isto é mesmo bonito A pé é longe Coisa linda Coisa linda E as montanhas? No verão não consegues vir aqui abaixo Com certeza Não Fica cheio É Agora tem menos água ultimamente Nos últimos anos Mas tem feito menos neve Também Também ontem passado não houve neve nenhuma Aqui em baixo Aqui é capaz de ter havido qualquer coisa Mas lá em baixo não Mas vem-se aqui Mas este ano nevou mais ou menos? É muito mais Ontem passado não nevou Estás a ver? Foi porque eu vim para a Suíça Claro Mas ontem passado já cá estavas Eu vim para a Suíça E começou a anovar mais Uma vez anovou tanto Que até fiquei com a barba branca Pois é Isso pois é a que sou velha Pois é Um bocadinho só Pois é Achas que a gente vai por este Ou por aquele? Ah não Por este aqui já Ali depois a gente vai se atascar outra vez Porque isto aqui no verão Os pescadores podem entrelar aqui os barcos Exatamente Não é? Agora tem vindo mesmo Agora como não há barcos Vamos nós Vamos fazer exercício Quer ver? Agora vamos cortar de rir Opa Agora é que você quase um quentaste para subir isto Bora Vá, vamos Está com lama? Está Ah, até é melhor ir pela neve É melhor ir pela neve Não, não Não, não Que eu tenho Não, não Que eu tenho os sapatos dos mais caros que há Pois realmente Realmente é melhor não Querem ver aqui em direto? É pá, isto está Não, ó Prima, olha Isto é o máximo Vocês têm que ficar a passar umas férias Beijinhos para o Brasil Beijinhos para o Brasil Beijinhos para o Brasil É, tchau, tchau Tchau, tchau Olha só Tchau.